Bom dia, galera do oitavo ano. Agora aqui, o professor Bruno falando com vocês, saudades de vocês aí. Como a gente sempre faz na sala de aula, já é padrão, vocês conhecem aí, desde o sexto ano a gente sempre faz isso, após a unidade tem que fazer a correção oral, por exemplo, a gente fazer os exercícios, fazer revisões, né, até chegar à avaliação bimestral, tá bom? Com base nisso, pessoal, vamos fazer a correção aí, acompanhe na buchinha de vocês, da unidade 3, que eu tinha explicado na última aula aí, tá bom? A primeira parte que tinha era a página 353, tinha uma questão assim, quais países tem terras no Ártico, tá? Eu vou estar falando a resposta para vocês, vocês podem pausar o vídeo, anotar, é bom que é mais fácil para vocês aí. Eu vou estar falando direto, mas aqui não preciso ficar ditando novamente, né, vocês vão lá, pausam, pegam a resposta e dão sequência, tá? A letra A, quais países tem terras no Ártico? Resposta. Estados Unidos, que é o caso Alasca, Canadá, Dinamarca, a Dinamarca por quê, pessoal? Ela é dona da Groenlândia, né, ela tem posse da Groenlândia, então se coloca em Dinamarca, entre parênteses aí, Groenlândia, vírgula, Finlândia, Suécia, Noruega e Rússia, e também a Islândia, são esses países, Rússia e Islândia. Vou repetir agora a primeira direta. Estados Unidos ou Alasca, Canadá, Dinamarca, que é a Groenlândia, Finlândia, Suécia, Noruega, Rússia e Islândia. Essa é a resposta A. Resposta B. Qual é o nome do oceano que banha região? Oceano Glacial Ártico. Essa é a resposta da B, tá? Resposta da C. Qual é a maior ilha do Polo Norte? Groenlândia. Só isso. Vocês responderam jogo rápido. Jogo rápido direto. Vamos lá agora para as questões da página 355. A primeira questão eu falava o seguinte, explique o que ocasiona a distribuição irregular da luz solar nos polos. Essa questão a gente já comentado aí. Pessoal, o que ocasiona essa distribuição aí, nada mais é do que o eixo de inclinação da Terra. O eixo de inclinação. A Terra não gira perfeitamente, é tão eixo de inclinação. Isso também gera a distribuição solar e, consequentemente, com a rotação de 365 dias aí, também tomando biseto, essa rotação, ela ocasiona também as chamadas estações do ano, tá bom? Então, coloquem aí. O que ocasiona é rotação da Terra, o eixo de inclinação, né? De acordo com a linha do Equador, né? Então, as regiões polares aí, tem 24 horas de salsicha no verão. Ou seja, quer dizer o quê? De acordo com a época do ano, essa iluminação muda. Essa é a questão número dois. Aí vocês podem responder com as palavras de vocês, tá? Pausar o vídeo, voltar para ver qual que é a resposta mais próxima a isso. O importante é falar do eixo de inclinação da Terra, tá claro? A questão número dois é direta e rápida, pessoal. Tem três questões. Quais oceanos formam o oceano glacial Ártico? Simples. Índico, Pacífico e Atlântico. Só isso. Índico, Pacífico e Atlântico. É a questão A, tá? A 2 da página 355. B. Qual continente se encontra mais próximo às Terras Antárticas? O continente americano. A mais proximidade da Antártica é América, tá bom? Letra C. Descreva brevemente a localização do continente Antártico. Totalmente no interior do Círculo Polar Antártico. Delimitado entre o Polo Sul, né? E a parte aí do oceano. Ou seja, no hemisfério sul, no extremo. Colocou isso, tá certo. A questão 3, existe um texto pra ler. Ler a notícia a seguir e responda as questões. Eu vou direto pra questão aqui, como a gente faz em sala de aula. Depois ele já teve lido isso daqui em sala de aula. Como os cientistas conseguiram coletar os dados relacionados à dificuldade enfrentadas pelos ursos de adquirir alimentos? Bom, os cientistas, pessoal, colocaram coleiras nos ursos aí, câmeras com sensores e GPS. Ou seja, eles meio que colocaram dados aí, colocaram materiais nos ursos aí, como GPS, sensor, pra saber por onde o urso andava, né? Dessa maneira descobriram que o urso tinha que andar cada vez mais pra conseguir alimento. Então é um dado de pesquisa aí. D. Qual o provável motivo da dificuldade enfrentada pelos ursos para conseguir comida? Mudanças climáticas. Essa é a alternativa B. Mudanças climáticas, forçado cada vez eles a percorrer em distâncias maiores, procurar comida, né? Consequentemente pode ser a ação humana, né? A ação humana vem mudando o clima e o clima mudando também a vida dos animais, tá? Qual mudança veio ocorrendo no Oceano Glacial Ártico e que medida foi tomada pelos cientistas? Eles perceberam, pessoal, que a extensão do gelo do Oceano Glacial Ártico, em setembro, vem diminuindo. Ou seja, a cada 14% por década. Quer dizer o quê? Quer dizer que a cada ano que passa, a extensão do Oceano Glacial Ártico, né? A parte congelada, vem diminuindo. Consequentemente pode ser a ação do aquecimento global, tá bom? Essa finaliza a letra C. Tarefa, página 356, coloquem aí. Explique o Tratado da Antártica e cite os principais acordos. Bom, o Tratado da Antártica foi assinado em 1º de dezembro de 1959 pelos países Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Reino Unido, África do Sul e a ex-União Soviética. O Tratado, pessoal, era simplesmente para restringir e para internacionalizar a Antártica, né? Ou seja, para essa restrição, restringir o quê? A extração de algum material que possa dar lucro lá. Ou seja, que a Antártica não tem dono, ela é do mundo todo, que ninguém é para lá explorar ela, tá bom? Bom, aí a questão 3 tinha aí, com base nos conteúdos abordados na unidade, descreva o interesse do Brasil em desenvolver pesquisas na Antártica. O interesse é simples, pessoal, é conseguir entender melhor o clima, mudanças climáticas, previsão do tempo, seguir essas ações aí, tá bom? Essa é a questão 3. Ah, tá bom, tá bom.